Você sabe qual é o caminho que o jovem deve percorrer quando ele entra dentro de um grupo de oração, quando ele participa pela primeira vez de um grupo de oração? Ou qual é o caminho que ele deve percorrer quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, quando ele tem o encontro pessoal com Jesus? Você sabe que caminho ele deve percorrer? E aí, missionário! Meu nome é Jadson Cantuária e hoje eu quero falar desse caminho que o jovem deve percorrer dentro da renovação carismática para que ele possa criar raiz, ser verdadeiramente um apóstolo e guardião da identidade. Quero usar como referência o livro Orientações para o Serviço com Jovens nos Grupos de Oração. Um livro que foi lançado no EJ 2018 em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro, que foi escrito pela equipe nacional do Ministério Jovem. É um livro que vai nos dar grandes orientações para o Ministério Jovem, para a atuação do Ministério Jovem dentro dos grupos de oração. E hoje eu quero falar sobre esse caminho que o jovem deve percorrer dentro do grupo de oração. São quatro fases bem definidas. A fase querigmática, a fase catequética, a fase específica e a fase adulta. Essas quatro fases, ela não é de um dia para a noite, ela não acontece num estalar de dedo. Ela demanda um tempo e demanda perseverança, principalmente do jovem que vai percorrer todas essas fases. A primeira fase, a fase querigmática, vai nos falar do querigma, do momento em que o jovem entra para o grupo de oração, começa a participar das reuniões, ou participou de um acampamento, teve encontro pessoal com Cristo, foi batizado no Espírito Santo. Então esse jovem é convidado a participar desses primeiros momentos que manda e que rege o processo formativo da renovação carismática. Como por exemplo, o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração, o seminário de dons. Então esse jovem é convidado a participar e a entrar no processo formativo da renovação. Ao mesmo tempo, esse jovem também vai estar participando do grupo de oração e vai estar participando das formações do incendeia. E nesse momento incendeia, o Ministério Jovem, a equipe de serviço, na qual eu falei no vídeo passado, vai trabalhar temas específicos para aquela fase, como santidade, como afetividade, sexualidade, projeto de vida pessoal, chamado, vocação. Então nesse período em que o jovem está começando, está participando das primeiras, dos primeiros encontros que dizem respeito à fase querigmática, A equipe do Ministério Jovem precisa estar atenta a isso para que o jovem possa receber também um material sólido específico para ele, paralelo ao processo formativo. Na segunda fase, que é a fase catequética, o jovem é convidado a continuar o processo formativo, que é o módulo básico, ou seja, a escominha de formação na qual o jovem vai descobrir muitas coisas do movimento. Ele vai começar nesse momento a criar raiz, vai descobrir coisas sobre o carisma, vai descobrir coisas sobre o grupo de oração, sobre identidade. E nisso, o Ministério Jovem, que ajuda o jovem nessa caminhada, paralelamente vai trabalhar temas mais sólidos, como a identidade, como os carismas, vai trabalhar a santidade, vai trabalhar a doutrina social da igreja, vai trabalhar o iukete, o catecismo da igreja. Então, nessa fase catequética, o jovem já está mais maduro, ele já está mais ciente do que ele realmente quer para a vida dele. Então, ele é convidado a receber também material mais sólido nas formações do incendeia. E por isso, essa caminhada é tão bonita. Primeiro, ele entra na fase querigmática, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Segundo, ele começa a receber uma catequese, que é a escolinha de formação, o processo formativo já da renovação carismática. E no incendeia, ele já recebe já um material mais sólido para ele crescer e ser um apóstolo e guardião da identidade. Na terceira fase, que é a fase específica, o jovem que já passou pela fase querigmática, já teve esse encontro pessoal com Jesus, já fez toda a escolinha de formação, agora ele é chamado a receber uma formação específica com o trabalho para a juventude. Nesse momento, tem jovens que podem seguir para o Ministério de Música, tem jovens que vão seguir o Ministério de Promoção Humana, mas se o jovem que participou de todo esse processo tiver um chamado para trabalhar com a juventude, então ele vai receber uma formação específica para a evangelização com a juventude. Então, aqui ele pode estudar o incendeia, pode trabalhar o documento 3 da FNBB, a evangelização com a juventude, pode trabalhar esse próprio livro, as orientações com o trabalho com a juventude, e vai ter com certeza, escolas, vai ter com certeza, formações específicas para ele com o trabalho da juventude. Ele vai ter que trabalhar também teologia do corpo e outras coisas. Ele vai descobrir como que é trabalhar com a juventude, descobrir mais temas sobre a juventude, e ele, sim, vai começar a ter um trabalho, já pode assumir postos com a juventude, postos com o Ministério Jovem, assumir o Ministério Jovem dentro do grupo de oração. Então, é um processo em que ele já está na fase específica, a fase específica na qual ele é chamado a ser. Então, vem a última fase, a fase adulta. O jovem, depois de ter passado por todo esse processo, depois de ter servido muito tempo dentro da renovação carismática, tanto com os jovens, com o Ministério Jovem, ou com o Ministério de Música, ele é chamado a assumir outros chamados. Outros chamados, por quê? O Ministério Jovem, com esse processo, ele forma lideranças. Então, ele pode assumir o Ministério de Pregação, pode assumir o Ministério de Música, ele pode servir em outros ministérios na qual ele é chamado. Pode assumir o Ministério para as Famílias, se caso ele se casar. Então, o jovem, depois de ter vivido todo esse processo, ele é um verdadeiro servo da renovação carismática, está à disposição da renovação carismática. Então, ele já é um adulto e é chamado a viver outros chamados, pode continuar trabalhando com a juventude, sem problema, mas ele é convidado a viver os chamados que a renovação carismática oferece para ele no tempo adulto, na fase de vida adulta. Então, é isso, meus irmãos. O caminho do jovem na renovação carismática é simples, são quatro fases, a fase carismática, a fase catequética, a fase específica e a fase adulta. Nisso, o jovem é convidado a adentrar o Ministério de Jesus e enraizar, criar raiz dentro dessa identidade chamada renovação carismática atômica. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, dar seu like e compartilhar esse vídeo, porque a evangelização precisa chegar a outros jovens, na qual eu me disponho aqui nessa rede, a espalhar o nome de Jesus e falar um pouco das graças que ele tem desenvolvido em nossa igreja e em nosso mundo. Grande abraço, até breve.